Fala aí galera, bem-vindos de volta ao segundo episódio do Borderlands 2 VR, um detonado. Bom, vamos continuar aqui com a história. E aí Cap-Trap, segura aí cara, a gente vai achar o doutor aí. Cara, como que isso é chato? Tem uns bichos ali. Vamos testar se você se abaixar, dá para virar melhor. E aí Cap-Trap, meia-meia. Ai meu Deus do céu, ahhh! A milion box? Alright boys, this is Captain Flint. I want you to find that bolt Hunter and bring them to me now! Cara... Minion! Your master needs help! Cara, o jogo meio que está travando um pouco. Quero ver como que faz para abrir um... Inventor. Espera aí, deixa eu... Opa! Apertei diferente. Errei o botão. Vamos no Options. Vamos no vídeo. O jogo meio que está travando um pouquinho, então... Vamos diminuir um pouco, vamos ver se dá para diminuir um pouco a qualidade. Vamos tentar pegar o botão. Vamos ver. Vamos... Vamos ver se... Leveis deion... Vamos ver se dêem para a... Apertei os cagones. E aí... Eu tenho uma proposição para você, o blando, Hunter. Você não me dá pra você, nós vamos ir até você. Você não me dá para meter a frente. Você não me dá, nós vamos só te acertar. É rápido, Esse é um modo bem fim, um modo que para o tempo, estilo bullet time. Just kill that slag lick, so that we can get out of reward! Oh no! Bulli-monks! Bulli-monks! The people say hi! Hey! 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 Oh my god! Oh my god! OK! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei, Hammerlock! Desde que minha Minion já salvou a cidade, você quer fazer seu favorito Claptrap e reparar meu olho? Sim, eu acho que eu estou agora, não é? Venha para minha casa e eu vou restaurar Claptrap's sights. Primeiro, eu vou tirar a fonte elétrica para você. Por favor, volta, volta, volta-hunter. Deixe Claptrap ir primeiro. Eu sabia que Hammerlock iria eventualmente. Eu e ele são como dois pés em uma poda. Dois balanços em uma baga. Dois cannibais... Ah, isso é idiota. Desculpa, mas quando Claptrap fala, eu sinto que meus céus estão cometendo suicídio de uma vez em uma vez. Eu deveria ir direto. Um prazer em conhecê-vos, volta-hunter. Eu sou Sr. Hammerlock. Eu sou o seu serviço. Eu estou aqui para pesquisar os bolos de bolos para minha almanha. Eles de um cara de almanha. Os menores de Capitão Flens me me amando no peito. Muito obrigado por despojar-los por eles, por favor. Para sobreviver a direita de rola de Campitão Flens e perdi-se bandidos de Capitão Flens é muito bom. Eu estou em um ação. Eu estou indo para o centro. Desde o que eu ouço, os raíros de Crimson poder me usar como você. Agora, se você me enviou o robótico, por favor. Toma ai Tão fácil cara Minion Now I've got my eyesight back And you're far uglier than I remembered Time to join up with the Crips and Raiders and Sanctuary This glacier's full of nothing but murderers or jerkbags Like that Hammerlock dude I'm standing right here, dude Now that Lyra's Burg is clear, I might as well turn on the main power This town's full of things that may be of use to a go-getting slayer of men like yourself Minion, row out I see our fearless leader Jack is looking for him Charming fellow, isn't he? Spouts drivel about bringing peace to the frontier Then shoots unarmed men, women and children Like it was going out of style Ah, it's not your position, my apologies It's very impressive the game Cool Fast travel Fast travel destination Fast travel machine This here is to Teleporting between these Locals And so Come on work Curse you Oh Fecal matter The bounty board is broken This quest You must have disconnected Before they left the sanctuary I'd plan to post some jobs for you Oh well Just speak to me instead You got a shield? We have a shield Now Way to go minion That will help keep your frail human body alive But you can also teleport farther when your shield is full So How are you enjoying lives, Berg? This town used to have a spectacular amount of Hustleland War So This town used to have a spectacular amount of Hustleland War Hustleland And the sanctuary to escape Jack's army And the sanctuary to escape Jack's army Captain Flint didn't kill anyone who stayed For example This town is big enough Let's do this part Let's do this part Let's do this part Let's do this part Activate mission Now he's teaching how to use it Beleza So in this control And the button here Press out As a record device Highlight mission you want to activate Beleza Oh Here is the menu Of the game Here You can select Selecionar a mission Que a gente quer fazer So Sort This Here is the map So this is the map So this is the map Waypoint Zoom in Zoom out Waypoint Ah, not to put waypoint So This is the inventory Level out Until selection This is the DLC Beleza 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí Finalmente A gente tá aqui no menu Essas coisas aqui dá pra gente abrir Destravar Unlock E esse é as armas que a gente tem no momento Bom, vamos testar a shotgun Essa pistola parece que dá mais dano Ó Tem uma sniper também Vamos ver como que é as mecânicas de sniper Ah, você arrasta a arma e coloca Interessante Vamos colocar a shotgun ali Pá Isso aqui é um personal Eita, onde que foi o negócio Joguei faga parece? Sei lá Você tem que segurar o gatilho aqui ó Pra mirar, pra atirar Sem ter o coice do mundo Da arma Vê como que é mais controlado Sem apertar Olha a diferença Muita diferença Vamos ver a outra arma Sniper Como faz pra usar Ô louco cara Que coisa ruim é essa? Essa mecânica é meio estranha Que coisa estranha cara Essa mecânica é meio estranha Por que que a arma fica balançando desse jeito? Eu vou ficar jogando as facas ali Da hora Beleza, vamos tentar dar uns sniperados aqui Vamos ver como funciona esse negócio Vamos ver como funciona esse negócio Cara, que coisa estranha Horrível Au É, a gente é horrível cara Ai, tapinha Ai, a gente caiu aqui embaixo Oh 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 Vamos embora Vamos embora Vamos embora Oh Hehe Hum Hand cannon A gente tá fazendo A gente tá fazendo uma missão aqui Qualquer outro local Graveyard Clear Graveyard Clear Graveyard Quer uma opção de correr mais rápido aqui Ah, a gente não matou tudo Disparar no tempo Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Tô matando os negócios aqui. Mas é da hora do jogo cara. Beleza a gente fez essa missão então é assim que se faz as missão então. Ele te dá uns objetivos, você vai lá mata os negócios, pega uns negócios, traz pra ele e tal. E ele te dá coisa em troca. Vale mal, o que você tá me dando aqui? Ele não tá dando um riff de assalto. Assalto rifle. Apenas 14 danos. Beleza a gente pode pegar uma skin e uma sniper com essa missão aqui. Você está admirando as minhas caixas? Se não, você deveria ser. Sua caixas? Sim, sua caixas é muito legal. Esse chapéu é muito legal cara. Será que vamos fazer a missão principal ou vamos fazer mais uma missão aqui? A gente tá em um nível mais baixo né, acho que é uma boa ideia a gente tentar pegar uns itens melhores. Vamos tentar fazer aquela missão né. Isso aqui a gente não precisa. Indecision ho! We need a better shield. Vamos pegar tudo aqui cara. Como que pega? Como que pega? Opa! Quando é mancar? Caramba! Cara, se desse pra mirar de verdade, ia ser muito da hora. Mirar desse jeito, meio estranho. Então, esse aqui é o lugar onde você dá pra comprar item. Vocês podem ver, um shield né então. Ali dá pra comprar munição. Aqui tá as munição que você tem né, o limite, o quanto que você tem no momento. A gente tem nenhuma granada pra eles, a caça de dinheiro sabe. A gente só tem duzentos e poucos de dinheiro. Vamos lá fazer as missão. Aqui dá pra abrir o portão. Cadê o Clacktrap? O Clacktrap já tá lá na frente ou não? Tá ali. Vamos ver se dá pra gente conversar com ele. Vamos lá. Ok, isso aqui é pra acessar o mapa. Você aperta isso aqui. Dá pra acessar o mapa. Ok, tá certo. Muito obrigado pela informação. Esse aqui é o Badass Rank. Ele dá um pouquinho de bônus. Vamos aumentar as ganhacos assim. O ganhacos é bem importante eu acho. Principalmente no VR. Olha como que é usar isso aqui ó. É. Não dá pra ele nos mostrar uma tela e tal. Meio estranho. Enfim. Como que faz pra... Cara, muito estranho isso aqui. Tem. o que atirar normalmente? o que é isso aqui é um eco, pegar um item aqui, uma quest então, esse jogo aqui é cheio de quests, você pode ver a gente tem dois locais pra aí, naquele local e ali ali é da missão principal que é a missão opcional eu não curti usar a sniper então vou trocar ela vou pegar, vou pegar esse aqui, não quero, a chat ganha da área, tem bastante dano o que é isso? o que é isso? as espadas voando, mano ai meu Deus é, a gente passou de nível essa aqui é uma element, que tem elemento essa arma, Madi1 é uma das fabricante, Madi1 faz arma de elemento, ali é, na verdade né, todas as armas que eles fazem tem elemento se a gente tem que subir lá em cima o que é que ele tem que subir a gente tem que tocar como faço ela em cima? aqui ah, não ah, ta ali ó ah, tá ali ó Então uma das missões é a gente pegar a pele dele né, acho que a gente tem que matar os bichos e dar com o meleê Ah cara, não é para ter matado Não é para matar cara, ai meu deus do céu, sai para lá E aí, ai meu deus do céu, a gente está morrendo Eu vou estudar o furo da minha almanac sobre as criaturas de Pandora Ah, morrendo Caralho, ele voltou aqui Bom cara, acho que essa é uma hora para terminar o segundo vídeo dessa detonada, não se preocupe, a gente vai continuar aqui na próxima Ah, é difícil jogar o cara no velho Opa, tão lindo, tão lindo, tão lindo Ah, provavelmente não, os bandas vão pegar o seu primeiro Não é isso? Muito bem Eu apenas comprei um pônei feito de diamante Porque eu sou rosa, então você sabe, isso é claro Tchau O cara comprou um pônei de diamante cara Tá falando ai Beleza cara, então Esse é o final do segundo episódio do detonado do Borderlands 2 Então até a próxima pessoal Bye bye